2022, futizinho, começou as a corda, Renanzinho, já foi gol do Lukaku Man, teve a piada mundial, né? Pro seu papo, sei que deve doer Mas não se vai ser, enfiou só chocolate na Supercopa Penalti, precisam treinar, cês tão ruim, foi só pra fora Essa bola é agora, Galo ganha a Supercopa Estaduais, Ustrica, Palmeirinha, que surra na lumba Minas Gerais, deu Hulk, e no Rio, não deu Paulo Souza Souza, Souza Acorda, Silvinho, você foi dispensado E para o seu lugar, contratamos o gajo Recopa, menino, o Abel tá um esculacho Vem segundo tudo, principais campeonatos Na Copa do Brasil, só deu clássico Go, 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 de Guirigou É do Pedro, doutorival, doutorival Chegou para o Mengão e botou ordem lá no Ninho do Urubu Levou a Copa do Brasil E também o tricampeonato no Allianz Um ventim, é o capi Do aposentado, quem tem mais que 11 No Brasil, o verde é o brabo Sula, suco, uva, raiva, vice Não vai ser No amor, no amor 4 a 0 Tá tirapa Incaível Na Copa Argentina Comece Aumentou a pompa Mereceu, levou o tri e o ET, ganhou a porra toda Da minha banda, banda Bloco do Caos Banda que eu sou vocalista E a gente lançou um CD recentemente Tem as participações aí do Maneva Do Planta e Raiz, do 1120 Do Rapper Gog, da Marina Peralta E da banda argentina Los Cafes Banda essa que o Messi é muito fã Vão conhecer o trabalho, vai deixar aí um executável É só clicar no videozinho aí Pra você ver nosso último clipe, certo? Feliz ano novo pra todo mundo Grande beijo, valeu! Tchau!